Obrigada. Presidente, eu gostaria primeiro de parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos na minha casa, parabenizar o líder do governo e também o senhor Jorge Wilson, cheio de consumidor. Também agradecer a todos os colegas que ajudaram aí na aprovação e na condução desse projeto 1328 de 2023, tão importante para todo o terceiro setor do nosso estado, onde nós estamos modernizando a maneira de se fazer a transferência de recursos pela nota fiscal paulista, que é um recurso muito, muito importante para todas as entidades sociais do nosso estado. Então, quero muito agradecer, isso vai ser importantíssimo, as pessoas poderão fazer a doação através de meios digitais, já direto na boca do caixa. Eu espero que o governador sancione esse projeto, porque realmente ele vai ajudar muito a acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade e a enxergar as pessoas que o poder público não enxerga, que sempre o terceiro setor está lá. Então, muito obrigada a todos pela aprovação desse projeto de hoje.